Olha só essa, alunos de mais de 90 escolas municipais aqui de São Paulo participam da Academia Estudantil de Letras, que simula aí a Academia Oficial de Letras. O projeto, criado em 2005 por uma professora da rede, incentiva a leitura entre os alunos. Na Academia Brasileira de Letras, cada escritor representa a si mesmo. Aqui, os alunos representam autores que são escolhidos por eles, os chamados amigos literários. Plante seu jardim, decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Meu amigo literário é o William Shakespeare. Não sou do tamanho que me vem, mas sim do tamanho dos meus sonhos. Meu amigo literário é o Fernando Pessoa. Rádia sabe bem por que escolheu o seu autor. Jorge Amado, ele fala que não só os gatos podem casar com o gato, tipo, pode casar com o passarinho, com cobra, com tudo que ele puder casar. Cada um tem o seu gosto, então todo mundo tem que respeitar. O amigo literário de Marcos Vinícius é Laima Frankenbaum, autor de O Mágico de Oz. Eu acho que a ideia que ele passa é muito positiva, porque ele mostra que todos nós temos o nosso talento dentro da gente, porque todos nós temos o nosso valor. Assim como na Academia Brasileira de Letras, aqui na Academia Estudantil de Letras também há as cadeiras. Quem já tomou posse é chamado de veterano. Quem ainda não tomou, de aspirante. O espaço estimula pesquisa, leitura e escrita. E quem sabe saiam daqui novos escritores. A criadora do projeto conta que a ideia surgiu ao perceber uma deficiência de leitura entre os alunos. O ser humano precisa ser incluído e sem a leitura, as portas se fecham. À medida em que ele lê, em que ele domina esse mundo, ele descobre essa magia, ele mesmo se descobre a si. Então, com essa descoberta, o resto fica por conta dele. Gente, esse projeto deu tão certo, mas tão certo que hoje já existem 32 academias estudantis de letras na rede municipal de ensino aqui de São Paulo. Mas não é só isso, não. A iniciativa foi copiada em escolas de outras cidades do estado e até de outros estados, como Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Santa Catarina. Por isso, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a Maria Sueli, a professora que criou tudo isso. E ela gosta de ser chamada de Suelizinha. É isso? Posso chamar assim? Pode, cara. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, eu que agradeço. Que orgulho, né? Muito. Como é que surgiu essa ideia? É maravilhoso. Surgiu na sala de aula, né? Diante dos alunos, como professora de língua portuguesa e amante da literatura, da poesia, a vontade muito grande de passar essa emoção, né? Essa leitura, literatura, para eles nas aulas, né? Então, eu me propus a trazer para eles os textos que eu gostava muito, e literários, e declamações, encenações, a minha maneira. Sempre surpreendendo no final de aula, uma sala hoje, outra depois, outra outro dia, até que tive a ideia, assim, de chamar aqueles que gostavam muito dessas aulas lúdicas a se reunirem comigo em um determinado dia da semana. Era sempre quinta-feira. Na escola tinha as árvores, os eucaliptos, do MF Padre Antônio Vieira. Que foi a primeira escola, né? Primeira escola. Primeira academia. Aí é o Padre Antônio Vieira. E lá, pouco a pouco, eles iam fora do horário de aula conversar sobre isso, se aprofundar sobre literatura, sobre autores. Então, fui percebendo que eles se encantavam com isso, né? E como eu, então, vi aí uma possibilidade, aliás, duas possibilidades passavam pela minha cabeça. Uma, claro, era relacionada intimamente com a leitura, com a certeza de que o acesso à leitura, o acesso legítimo à leitura, né? E que ele teria que ser proporcionado por nós, professores, educadores, trazer os livros, trazer esse mundo da literatura até eles, poderia favorecer que eles se interessassem espontaneamente por esse mundo mágico da leitura. Para aprimorar, não entendia, não entendo como, sem a leitura, sem o domínio da lei, o conhecimento, esse mundo pudesse se abrir para eles. Então, foi um lado, essa vontade imensa de mostrar a eles os textos lindos, mostrar, propiciar esse contato direto com a literatura e com a leitura, né? Que eles saíssem da leitura, da simples codificação de palavras, sílabas, frases, e que passassem a vontade de interpretar textos, de viajar pelos contos, pelas fábulas, pelas histórias, sensibilizarem-se pela poesia, pela emoção do texto poético, isso pouco a pouco. Então, com esse convite de eles irem fora do horário das aulas e se reunirem comigo lá embaixo das árvores da escola, dos eucaliptos, tudo propiciava que eles se soltassem mais, que falassem sobre eles, que contassem suas experiências e que conhecessem mais autores e mais livros. Um lado era esse, o outro lado era intimamente ligado à cultura de paz na escola, criar uma harmonização, um espaço de convivência pacífica. De confraternização. De confraternização. De respeito às diferenças. Respeito às diferenças. Porque eu vi que eles falaram muito sobre isso na reportagem, né? É forte, é forte. A inclusão. A inclusão. E o respeito a cada um. A cada um. E mostrar que cada um é diferente do outro. A cada um. E tem que aceitar que é assim, que bom que é assim, né? Sim, que bom. Que bom. Então, a criança e o jovem, eles têm esses valores dentro deles, naturalmente. Quando eles convivem, às vezes, com uma realidade não tão agradável, muitas vezes, e houve tantas notícias desastrosas, tantas notícias de infelicidade, quando eles mesmos, às vezes, convivem com situações não muito boas, e a infância, que é a idade mais linda, e a adolescência, a idade da descoberta, então, o mundo do sonho, da poesia, tem que fazer parte desse universo deles, independente de quem eles sejam, independente de como vivam. Então, essa era a minha vontade, né? De, pela literatura, melhorar o ambiente deles e, consequentemente, a nossa sociedade. E qual é o balanço que você percebe, desde que foi criado o projeto? É muito lindo, surpreendente, muito maior do que qualquer mente pudesse imaginar. A mente mais positiva não imaginaria o que acontece. Porque eles realmente se envolvem com isso tudo. Eles se envolvem com os autores que eles escolhem, como amigos literários. Eles acabam chamando os próprios colegas pelo nome dos autores que eles escolhem. Eles fazem seminários mensalmente, participam de atividades culturais. Há uma ligação com as outras artes, principalmente o teatro, música, dança. E por esse lúdico todo, há um olhar para dentro deles mesmos. Eu digo sempre que a grande mágica disso tudo é que a autoestima é reavivada, né? Então, eles se descobrem capazes, felizes e têm essa vontade de propagar esse conhecimento. Levam para a sala de aula, essa postura que nós chamamos... Levam para a família. Levam para a família. É um efeito dominó positivo. Levam para a família. Suelizinha, antes de eu terminar contigo, eu preciso só dar uma última informação aqui. Você estava falando da violência. A gente quer só confirmar que a Secretaria de Administração Penitenciária nos confirmou, nesse momento, que aquela rebelião de presos da Penitenciária Odete Leite de Campos Criter, que fica em Hortolândia, no interior do estado, terminou mesmo ao meio-dia. O motim durou 19 horas. Três funcionários da Secretaria que foram mantidos reféns foram liberados sem ferimentos. Como a gente já disse, o presídio está super lotado. E investindo em educação, a gente pode evitar presídios super lotados. Aliás, a gente pode evitar toda essa violência, né? Sim, na Secretaria. Eu quero te agradecer muito. O teu exemplo é espetacular. Que bom que existe gente como você. Muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. É assim que a gente vai encerrando o Repórter São Paulo de hoje. Leve para o seu dia esse astral, essa energia, essa paz. Uma ótima tarde e até amanhã.